Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 buraco né meu amortecedor que bom em beleza né amortecedor isso aí que eu tô acordando, tô começando a acordar se não tivesse amortecedor agora só pra gente tava né olha lá olha lá no mato vamo moçada, vamo bora, tem uma fonte de madeira no final da desanecida aqui uma laje na entrada quatro correntes não tem freio, o ruim é que tá sem freio né não tá muito, mas na hora que chega o obstáculo a gente não para 500 metros, tem uma p*** erosão no meu lado direito, duas curecas ele acertou aquela árvore lá p*** deu a gente ai p*** é sempre assim, navegador sempre se dane aqui, aqui que a gente já foi, já tá no radar, já tá no radar, já tá no radar vai, acabou a zona de radar, pode ir embora direita ali ó, é ali ó, é ali ó, é ali atrás tem um erosão muito grande ali por isso, pode ir, pode ir, pode ir assim mesmo, desgira assim agora, desgira assim, vai, vai, desgira, aí sai ali ó pode ir, pode ir, pode ir, pode ir devagar aí, indo aqui pra direita, cai pra direita, isso luz do viagem sobe lá, lá ó, lá vai, vai, desculpa, para, para pneu tá furado, pneu furado vai, 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 pneu furado tá furado tá vai, tem que parar vai, você que sabe tio vem, vem, vem furou, furou furou, furou cheio de pedra carvalho tomate, acorda meu cumpadi pode vim, pode vim pode vim, tô parando, tô na direita boa sorte boa sorte véi ó, cara ocorre tomate então presta atenção nesse rádio filho, vai na manha véi, vai na manha ó, ó ai Jesus, cadê nós peraí ai, taram perdi PC é ponto central, né ponto de concreto ponto de concreto eu não vou conversar com vocês, galera porque eu preciso me concentrar, tá eu não quero me perder hoje vai, taxista me leva onde eu quero da maneira que eu quero, da velocidade que eu quero e ainda não preciso pagar a corrida e ainda não preciso pagar a corrida caramba, tem lugar que a erro não vai passar ai, coisa tá apertada aqui ai, caminhão passar aqui é, cara tá pra trás, tá pra trás é pra lá a direção pra lá, sim mas lá não tem onde passar, né vai reto, vai reto aqui, vai reto agora é reto bom também não precisa ser linha reta as vezes vai quebrar pra esquerda vamos indo é, agora tá certo você quer passar, Marlon? é engraçado isso já passou três vezes em trinta quilômetros nossa me achei cem metros outra não 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 não, juro por Deus que não tem ai, ai, ai ai, ai, ai nossa calma nos radaros que tem radar de 20 segundos tu tá fazendo errado a entrada de todos os radares todos eles tu fez errado agora pra esquerda, acompanha a cerca esquerda, esquerda beleza vai, vai, vai ai, o pessoal do briefing deve tá olhando agora todo mundo ri redondinho, vamo lá por favor erra tô adorando erra 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 é de mesmo velha erra uuuh erra eu passei daqui, valeu brigadão, brigadão uuuh erra curvas filha da puta serrinha no carajo erra erra quer que eu desce do carro? melhor dá um desce do dele olha ali rapido, rapido, rapido uuuh solta o ombro bruno solta bruno vambora vambora bruno poeira 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 bota poeira nisso eu acho que vou mudar de profissão hahaha vamo que vamo, agora é comigo e comigo navegador e piloto com a motinha e com a companhia de Deus vambora 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 vou chegar em São Paulo fazer uma radiografia vou ter um tijolo nesse pulmão e um tijolo nesse pulmão Onde que é? Aê, já não tinha. 7, 8, 7, 5, vai ter uma descida longa com erosão e lombada 3 purecas. Aqui? É aqui. Deve ser. Onde, 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 onde? Onde? Pronto, já começou já. Onde é? Ah, é aqui. Ufa! Agora vamos pro próximo endpoint. Agora eu tô de endpoint. Aê, que beleza. Que delícia andar assim. É, enquanto você não se perder, é gostoso. Xiii. Cadê todo mundo? Eu acho que é aqui. Boa, 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 boa. Ah, que legal. Cara, navegar por GPS é muito legal. Muito legal. Cuidado, cuidado, cuidado. Ah, cacete. Quase. Ah, de maçã. Ah, que cacete. Mosque. Ah, vamos embora. Vamos embora. É, pra onde que é, né? Na minha frente. Eita, nóis, viu? Um buracão. Nossa. Você não sabe, não adianta aí. Vai se prender de novo. É, o primeiro topo do rádio, né, seu burro? Ele tá perdido. Olha lá na aralão, tá ali na frente. Êêêê. E aí, o primeiro topo do rádio, né, seu burro, 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 né, seu burro